Pessoal, hoje eu estou aqui no sítio e quero mostrar para vocês a atualização das mudinhas de romã americana Olha só, essas plantas aqui pessoal, elas foram plantadas a partir da semente Eu já tenho aí um vídeo mostrando no canal, o plantio da semente da romã E hoje eu quero fazer uma atualização, mostrar para vocês como que está o crescimento da romã Ela é diferente da romã que a gente conhece aqui no Brasil, que tem a polpa avermelhada Essa aqui tem a polpa bem vermelho intenso e ela é bem mais doce do que a romã brasileira Então essas mudas aqui eu plantei a partir da semente, da romã que eu comprei Uma romã importada, eu fiz as mudinhas a partir da semente, plantei aqui nos saquinhos Hoje eu vou fazer o transplante de três mudas dessas aqui para o vaso Porque elas já estão crescidinhas, mas eu não quero plantar ela ainda no chão Porque eu acho que elas estão pequenas para ir diretamente para o chão Então eu vou plantar elas no vaso, deixar elas crescerem um pouco mais para depois fazer o transplante E estou fazendo esse vídeo aí para deixar registrado no canal Então, como vocês podem ver, algumas cresceram mais, outras não cresceram muito bem Ainda se continuam pequenininhas, não sei, porque estamos no inverno também Aí pode ser que prejudique o crescimento Mas eu acredito que elas ainda vão se desenvolver Olha só Mas a maioria delas estão bem desenvolvidas Muito legal, né? Ali ao fundo são sementeiras de marolo Do cerrado Que ainda não nasceu, né? Já vai para seis meses Que eu fiz o plantio e ainda não nasceu Mas eu acredito que mais seis meses elas vão já estar apontando aí Então ali é a sementeira de marolo Marolo do cerrado E aqui é a romã americana Que eu vou fazer o transplante agora para o vaso Então eu vou tirar aqui Três, né? Esses três maiores aqui para fazer o transplante E vocês vão acompanhar Então vamos lá Olha aí, pessoal Já terminei aqui, ó Tirei as três mudas maiores Da romã E agora eu vou levar lá para a gente fazer o plantio Para fazer o plantio das romã Eu estou usando aqui, pessoal Uma terra aqui mesmo que a gente tem no sítio, né? Essa aqui é a terra comum Aqui eu tenho esterco de gado curtido Que é um esterco que já está misturado com substrato É ali, ó Ali a gente colocou um monte de esterco Ele curtiu, tá? Ele já está seco Então eu retirei o esterco dali Trouxe para cá E vou misturar com a terra Depois que eu misturar aqui na terra Eu vou fazer o plantio dos pés de romã no vaso Olha só, pessoal Já fiz aqui a mistura da terra, né? Com o substrato e o esterco Agora ali, ó Tem um pouquinho de pedra Eu vou colocar em cada vaso um pouco de pedra Para servir como drenagem Para escorrer a água Então Vou colocar a pedrinha aqui, né? Só para não deixar acumular água aqui na raiz Na raiz da planta Em seguida Vou colocar a terra Vou pegar aqui com a mão mesmo Eu estou sem a minha pazinha Vou colocar um pouquinho de terra Em seguida Vou colocar a muda Vamos pegar aqui a muda da romã americana Ela já está aqui no torrão, né? Bem formada Aí agora eu vou retirar o torrão E colocar aqui Olha aí, pessoal Já coloquei aqui o torrão Já está aqui no cantinho Bem centralizado aqui no vaso Aí agora eu vou só acrescentar a terra Que já está adubada Então vou colocar na terra assim, ó A redor É uma terra que também tem um pouco de substrato junto, né? Um pouco de folha seca Que vai servir como Como retenção de água um pouco, né? Para não deixar a terra secar tanto E o esterco de gado, né? Ele serve como Estimulante de crescimento da planta Contém muito nitrogênio Que vai favorecer O desenvolvimento Do pé de romã Lembrando, né? Que a romã também não gosta de local encharcado Ela gosta de local bem seco E gosta de bastante sol Então, ó Eu deixei até um pouquinho mais alto Para não acumular muita água aqui Ao redor dela Depois eu vou jogar aqui uma palhada, né? Só para conservar um pouco a umidade Mas sem encharcar Então é isso aí, pessoal Fiz o plantio aqui da primeira muda Agora eu vou continuar fazendo aqui meu trabalho Depois eu volto para mostrar para vocês já concluído Olha aí, pessoal Já terminei aqui de plantar Os pés de romã no vaso Vou colocar a palhada Depois eu vou fazer a rega Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.